Tipo, gente, quando eu entrei na salinha da Brasileirinhas, não acreditei. Tem filme de tudo, né? Tem. De gente peluda, sem estar com pelo, com barba, sem barba. E os títulos, né? Os títulos eu amo. Eu tenho nada mais cafona. Mas tá lá. Eu falo, gente, cuidado com esses títulos comigo, hein? Que eu vou ter vergonha de falar. Você lembra o nome dos filmes? Dos meus? Sim. Não era, era bem simples assim. Era vivi.com.vc É porque era mais voltado pra, assim, Em usar o seu nome mesmo, né? Isso. Tipo, você era estrela ali. Isso. Era mais voltado pra isso e coisa mais na internet. Porque eu já tava fazendo muita coisa pra internet, já. Então eles usavam sempre isso. Vivi.com, não sei o que lá. .com.ela. .com.você. Ah, então não teve nenhum trocadilho infame aí, não? E o tronco de árvore animado. Como é que é? Tem um deles que eu nunca esqueço. Como é que é o nome? É 69 tons de pica. Uma coisa assim. Eu adoro quando faz...